Existe uma outra maneira de ver o santo, onde você não precisa ficar trocando sempre o fractal para observar, supor resistência das mimas. E na verdade eu criei esse indicador santo decisão e coloquei ele dentro do gráfico para ele te chamar, para ele te falar assim, dá uma olhada no santo, que normalmente eu não fico olhando para o santo, eu não fico olhando para ele, eu gosto mais do rock. Então santo decisão aparece no gráfico, na escala de preço, quando aparece ele quer dizer, dá uma olhada no santo. Existe uma outra maneira de a gente ver todos os fractais todo ao mesmo tempo. Como a gente coloca todas as mimas acima do preço, nós podemos colocar todas as mimas acima do santo. E em vez de trocar fractal do santo, a gente fica com um fractal só, 17, santo 17. E a gente coloca todas as mimas acima, então ele é parecido com esse aqui. Ele é parecido com isso aqui. A linha preta aqui é o santo. E as mimas, são as mesmas mimas que a gente coloca em cima de preço, só que eles estão aplicados em cima do santo. Você consegue ver algumas coisas interessantes quando você olha dessa forma? O que você basicamente vai tentar fazer é ver quando o santo está liderando. Por exemplo, aqui eu tenho resistência 17, aqui eu tenho uma resistência 17 também. Então está confirmado o santo confirmando mima. Aqui preço faz um topo duplo, mas a gente tem uma divergência no santo. Então o preço vai confirmando. Uma coisa interessante, por exemplo, o preço sobe aqui. O santo continua caindo. O santo, o preço respeita suporte 144 aqui, mas aqui não. Aqui ele cai abaixo do 144. E que normalmente significa o seguinte, se o santo cai abaixo da mima, o preço vai também não respeitar. Vai cair também abaixo. Então o preço fez um repique na mima 144, mas o santo rompeu o suporte 144 e foi para 305. Depois o santo rompeu 305 da mima, quer dizer que o preço vai chegar para testar a mima 305 também. Depois o santo foi abaixo do 610. Quer dizer que o preço vai tentar chegar na mima 610. Então a gente utiliza o santo dessa forma para ver divergências e o santo liderando. aqui ó, suporte 17 pelo santo, perdão, pela mima, suporte 17 pelo santo. Aqui, resistência 34 já vai embora. Só que aqui, na mima, ainda está aqui. Quando a resistência 34 do santo foi embora, ele está dizendo que essa resistência 34 está fraco. Então a gente pode ver várias divergências e confirmações pelo santo dessa maneira. Olha aqui no topo. Aqui, eu tenho uma resistência 17 na mima, depois resistência 34. Aqui, cadê o meu mima 72? Mima 72 está aqui, mas ele não está do gráfico. Ele abriu a porta para cair, só que no santo ele já está aqui como resistência. Então, aqui, eu tenho resistência 72 no santo. Assim, o santo está meio fractal mais forte do que a mima. A mima, eu tenho mima 34 na resistência. O santo, eu tenho já 72. Então, você percebe também, olha só. O santo cai abaixo de 1,4,4. Aqui, ele está acima de 1,4,4. O santo já caiu abaixo. O preço faz repique. Quando ele faz repique, ele nem consegue passar 1,4,4 aqui. Aí, volta a cair. De repente, eu tenho um santo maior aqui. Tudo isso aqui é santo 72. Tem um santo maior na resistência do que na mima. Eu tenho um santo que já cruzou abaixo do suporte 1,4,4. Quer dizer que esse 1,4,4 não vai segurar. De repente, ele passa abaixo de 3,0,5. Quer dizer, esse 3,0,5 pode não segurar. Ele vai abaixo de 1,4,4. O preço vai testar 1,4,4. E por adiante. Aqui, o preço começa a subir. Ele volta para testar o fundo. Eu tenho suporte 34 aqui. No santo. Eu tenho uma resistência 34 na mima. Eu tenho uma divergência positiva aqui, então. Então, é assim que a gente utiliza santo sar mima. Para confirmar preço, confirmar as mimas. E olhar também para divergências. Normalmente, o santo vai confirmar a mima. Às vezes, ele lidera. E você acaba pegando divergências positivas. Aqui, um exemplo. Preço sobe. Com suporte 17. Santo também. Preço cai. Suporte 34 desaparece na mima. Mas está firme no santo. Aí, ele vem aqui. Volta para testar. Só que o santo já foi embora. Está bem acima do 7,2. Enquanto o preço testa 7,2. Volta a subir. O santo já estava bem acima do 7,2. Então, com divergência positiva aqui. Aqui, outro exemplo. Aqui, eu tenho uma mima 34. Aqui, eu tenho uma mima 7,2. Então, o santo liderando. Basicamente, é isso. Olha aqui. Aqui. Preço volta para testar. Suporte 34. Só que aqui, eu tenho um suporte de 72. Então, eu tenho mais suporte aqui no santo do que na mima. O que quer dizer isso? Divergência positiva. Tudo isso aqui é uma divergência positiva. Santo está liderando. Então, aqui acaba segurando. Aqui, você percebe também decisão 34. Duas vezes aqui. Então, a gente está também firme da outra maneira de utilizar o santo. Vamos ver vários exemplos. Vamos ver vários exemplos. aqui. Aqui. 17. 17. 34. 34. 7,2. Cadê a mima 7,2? De repente, aqui, eu tenho 34. Enquanto aqui, eu tenho 7,2. Santo liderando. Preço passa 1,4,4 aqui. Mas ele já estava abaixo de 1,4,4 aqui. O preço passa, o santo passa para baixo de 3,0,5. Aí, vem aqui, ó. O preço sobe. Eu tenho o leque 7,2 aqui. Eu tenho o leque 1,4,4 aqui. Santo liderando. Chega aqui embaixo. Supor 17. Supor 17. Supor 34. Já aqui. Então, mima 34, segura. Daqui a pouco, se 72 aparecer no santo, eu terei mais suporte aqui para acreditar na divergência. Então, é uma simples comparação. É uma simples comparação das mimas aplicadas em cima de preço. E as mimas aplicadas em cima do santo 17, onde você tenta identificar uma confirmação do preço pelo santo. Ou uma divergência e uma liderança do santo à frente do preço. Normalmente, você vai ver que o santo, quando tem divergência, ele lidera por meio fractal. Quer dizer, se eu tenho uma resistência 34 na mima, eu posso ter uma resistência 72 no santo. Meio fractal para frente. E isso significa realmente, quando o santo está liderando, que é bem provável a continuação do movimento atual. Meio fractal para frente. Meio fractal para frente. Meio fractal para frente. Meio fractal para frente. Meio fractal para frente.